Olá, olá pessoal, boa noite, boa noite pessoal. Nós estamos dando início aqui hoje a uma série de lives com o tema Experimentos Vivos e hoje eu irei receber o Leandro, que é o criador do método Ser Simples E ele vai me contar um pouco sobre a experiência dele com a alimentação viva Uma alimentação mais natural e desintoxicante Convidem seus amigos para participar, venham chegando, boa noite, boa noite para todo mundo que está entrando Eu quero pedir por gentileza para que o Leandro envie a solicitação para participar da live Para que a gente possa dar início Olá, Lenilde, boa noite, linda Maurício, boa noite E aí, boa noite Tudo bom? Você? Maravilha E você, minha amiga? Tudo ótimo Que legal E aí, para a gente começar, vou te apresentar aí para o pessoal, com gentileza Antes de mais nada, agradeço de coração esse convite É um prazer aqui estar com você, viu? Você também que está nessa jornada linda, né? Da alimentação viva, dessa transição Então, muito obrigado, viu? De coração Eu sou o Leandro, Leandro Souza Eu tenho o canal Leandro Vida Natural aqui no Instagram Eu tive essa transição que eu vou explicar para vocês Quando a Duda aqui me fazer as perguntas E com essa transição para a alimentação natural A minha missão de vida foi passar essa informação para a maior quantidade de pessoas E por isso que eu estou aqui Por isso que eu tenho esse canal E por isso que eu tenho o método Ser Simples Legal, bacana Leandro te colocou aqui Muito bacana Os tops da alimentação viva Você é top também, amiga Sejam bem-vindos, pessoal Bom, eu vou dar início aqui, tá? A esse papo com o Leandro Onde ele vai contar a experiência dele com a alimentação viva O que aconteceu na vida dele Como era a vida dele antes Como foi o processo de transição, né? Quais benefícios ele colheu e tudo mais Então, para iniciar Eu queria que você me dissesse Como que você era antes Desse processo de alimentação viva Quanto tempo faz E se você tinha patologias específicas Problemas de saúde específicos Antes de iniciar essa jornada, né? Que é uma jornada Com certeza Uma jornada infinita Antes de mais nada Eu vou pedir só uma pausinha aqui Eu vou clicar no aviãozinho Para convidar as pessoas Para chamar aqui para a live Quem puder fortalecer aí Clica no aviãozinho também Enquanto eu vou estar fazendo isso Compartilhar com os amigos Enviar para o maior número de amigos possível Isso aí Vai ajudar bastante Enquanto eu estou fazendo isso Quem puder fazer também Eu agradeço Rapidinho Já já vou estar passando para vocês Todas as informações possíveis Aqui passando para a galera Obrigado para todos que estão aí comparecendo É um prazer estar passando Dessas informações aí Para vocês Viu, gente? Maravilha Aqui, ó Já mandei O áudio de vocês aí está ok? Alguém me disse Se o áudio está ok? Se está com eco? Se está retornando o som? Se está ok? Alguém me fala aí Se o áudio está ok? Por gentileza Maravilha Mandei para umas 20 pessoas aqui Gratidão, gente Obrigada, Ju Então, a pergunta é Como que era a minha vida? Vou bem lá da infância, tá bom? Tá bom, pode começar A gente Todo mundo Nasceu numa família Que foi enganada Pela indústria Pela farmácia Então Com muito carinho e amor Eles Nos alimentaram De forma Inflamatória Eles não têm culpa disso Eu não estou aqui Jogando a minha família De forma alguma Eles foram enganados Em uma época Todo mundo passou por isso Todo mundo passou por isso É 100% da humanidade Ainda mais numa época Onde foi descoberta a TV E ali naquela TV Foi uma enxurrada De propagandas Que o leite é maravilhoso Que é necessário ter carne Então Os nossos pais Nossos avós Já tinham um corpo inflamado E eu nasci Nessa família inflamada Com doenças Já nasci com doenças Já nasci com bronquite Eu passei a minha infância Indo para o hospital Semanalmente Eu fui muito intoxicado Com remédio Com muitos remédios Durante a minha infância Eu tive Que estar constantemente Fazendo inalação Constantemente Tomando Besentacil Constantemente Tomando Antitérmicos Eu tenho lembranças De delírio De tanta febre O meu corpo ali Combatendo Aqueles patógenos Ali com a febre E tomando Antitérmico E aí fui crescendo Mesmo comendo Continuando Comendo Esses alimentos Chegou uma parte Na minha juventude Que Eu pensei Eu preciso De me alimentar Saudável Eu quero Treinar Fazer academia Então Foi Aquele meu foco De me alimentar Saudável E aí Você vai buscar Isso Para se alimentar Saudável E quando eu fui Buscar isso O que que era Uma alimentação Saudável Arroz Feijão Arroz integral Feijão Carne branca Tudo que é Integral Na verdade Eu Comia biscoito integral Arroz integral Só comia Coisas integrais Então Achando que aquilo ali Estava me trazendo Saúde Eu Comia pouco Açúcar Eu ia Uma vez Por semana Comecei a ir Uma vez por semana No fast food Achando que Essas medidas Iam Me tornar Mais saudável Comia Requeijão Fritava Na manteiga Não usava Óleo Então São medidas Que estavam ali Que eu achando Que estava Ficando mais saudável Mas estava Me adoecendo Cada vez mais E isso As doenças Vindo Aparecendo Mais doenças E mais doenças Vou citar Algumas aqui Porque eram muitas Vou citar As que eu lembro Eu tinha Enxaqueca Enxaqueca Mas era enxaqueca Crônica Eu entrava Dentro de um quarto O quarto Tinha que ser escuro Eu tinha que abraçar O travesseiro ali Rolar na cama De dor E vomitar De dor Então Eu chegava A vomitar De dor Eu tinha Constipação Constipação crônica Também Já tive que ir No médico Chegar Carregada Porque eu não conseguia Andar E fazer lavagem Intestinal Para que soltasse Essa constipação Pressão no olho A pressão no olho Foi até quando Eu parti Para o Fugivorismo E consegui curar Sem tomar os remédios Que eles me deram Tinha Constante Inflamações E E a mais grave Das doenças Porque eu tinha Dores em todas As juntas E eu fui no médico Para ver Qual seria Essa dor E aí Eu fui Diagnosticado Com Osteoartrite Hipertrófica É uma doença Rara E o médico Chegou assim Falou para mim Na lata Assim É uma doença Rara E por ser rara Ela não tem estudos E por não ter estudos Não existe remédio Não existe cura Você está fadado A isso Dá uma olhadinha Nesta Nesta doença Aí Na Na internet E aí Mandou o nome Para mim Imprimiu lá E aí Eu fui ver Na internet Eu fiquei Aterrorizado Eu só Pesquisei Uma vez Na internet Nunca mais Eu pesquisei isso Fiquei aterrorizado E aí Ele me chamou Para ir para a faculdade Porque ele era Professor de faculdade E na faculdade Ali Eles fizeram Alguns experimentos Veio um monte de alunos Em volta de mim E eu falei Não é isso Que eu quero para mim Não é isso Eu deixei para o universo Para me encaminhar Para a minha cura Mais ou menos isso Antes da minha transição Entendi Certo E Isso aconteceu Mais ou menos Esse diagnóstico Quando você tinha Quantos anos? E você tem quantos anos hoje? Faz cinco anos Eu tinha Trinta e nove anos Não Eu comecei na transição Com trinta e nove O diagnóstico Foi com trinta e sete Para trinta e oito Certo E daí Como que foi o seu processo De transição? Como que começou? Como que foi o início? Assim O início mesmo De onde que veio a informação? Qual foi a primeira luz Assim Que você recebeu? Legal É assim Então Depois Nesse Nesse processo Todo De saber Desta doença Muitas pessoas Ela Sabe da doença E vai buscar a cura Vai pesquisar Qual é a forma De eu me curar E eu não fui E eu Deixei para o universo Sinceramente Eu não fui atrás É o que eu falo Deus me caminhou Eu era um ateu Sinceramente Eu era um ateu Eu não criei nada Naquela época Só que Os improváveis Que são Os escolhidos E Deus me caminhou Hoje Com essa conexão divina Devido à alimentação Também Que me fez ter essa conexão divina Eu vi Que eu fui escolhido Que eu fui sendo encaminhado Entendeu? Aí eu saí dali Com esta mentalidade Que era isso Que eu estava fadado a isso E que o universo Ia me guiar E Eu estava passando assim Estava passando Documentário Na Netflix Lá em casa E aí O documentário falava Contra a carne Falava os problemas Da carne E que eu estava passando Bem na hora Falando que Os pum Das vacas Poluíam Mais que os carros E aí Isso me chamou a atenção Falei Nossa Daí eu parei um pouco Para assistir E aí Começou A falar Muita coisa Contra a carne Muita coisa Contra a carne What the health O O documentário E aí Eu Falei Nossa Isso faz sentido Cara Isso faz sentido E eu fui No outro dia seguinte Eu tinha costume Muito de comer lanches Né Perto da minha casa No final da rua Tinha uma lanchonete Eu tinha muitos costumes De comer lanches No dia seguinte Era O dia De praxe De eu ir lá Comer esse lanche Entendeu E eu não fui Eu falei Não vou mais comer carne E foi a minha decisão Não como mais carne E eu tive Algumas mudanças Né Eu tive algumas melhoras Mas foram melhoras Muito sutis Né Não foi Mais de trânsito intestinal Só que eu fui muito Sempre fui muito assíduo Nos meus estudos Muito Né Na minha vida toda Tudo que eu fiz Foi autodidata Tudo que eu fiz Eu estudei a fundo Eu busquei a fundo E quando eu senti Esses benefícios Da alimentação Da retirada da carne Eu comecei a estudar Assiduamente Assiduamente Foi quando eu encontrei Nosso querido Daniel Rocha Lá atrás O paisão Aí Então Encontrei diversos outros Também Né Até a Laíribeiro Que eu nem conhecia Nem ouvia nome Nenhum Né Comecei a Comecei a ter essas referências Né E aí comecei a seguir E aí comecei a ver Né A Anne Anne Sophie Eu lembro Foi Alberto Parabanes Foram essas referências Lá no começo Que eu comecei a ter E estudar muito Muito Assiduamente Mesmo Comecei a ler os livros Muitos livros E E é isso daí Eu comecei a utilizar Todos esses estudos Na minha vida Né Todos esses estudos Depois de um tempo Comecei Entrei na faculdade De naturopatia Porque eu sabia Que aquilo ali Era pra ser pra mim E com esses estudos Foi onde eu consegui Estar aqui Com vocês Inclusive Com o Daniel Né Eu venho até hoje Foi com muito orgulho Que este ano Eu fiz o curso De bioconsciência Com ele Né Aí pra você ver Né Um Um cara Que Há cinco anos Atrás Eu na pesquisa Ali dos meus estudos Ele apareceu Pra mim E aí depois Né Deste Cinco anos Eu tenho a conexão Com ele Agora Tô falando com você Que é filha dele E Tive o prazer De ter o conhecimento Dele Estudando Com ele Fazendo o curso De bioconsciência Muito legal Ah legal É É bom Né Assim Porque Eu não posso falar nada Que eu sou filha dele Eu me sinto honrada Mas Todo mundo Que Iniciou esse processo De certa forma Passou pelo conteúdo dele Né Inclusive Eu posso falar também Que minha vida foi Das pessoas mais próximas Assim Inclusive da família Que foi transformada Pelo conteúdo Até vi uma live dele ontem Ele falando que Ele só tá aqui pra ajudar E é muito bom isso É sim Maravilhoso O coração dele é enorme Muito bom Parceirão Muito bom Deixa eu te perguntar Leandro Nesse teu processo O que é que tu acha Que foi mais difícil De todo o processo O que foi a coisa mais difícil De processo de desintoxicação Qual foi a vivência Que você teve Que você acredita Que foi mais difícil Questão de compulsão Questão de expulgo O que você pode Pontuar Mais difícil São vários Né Porque assim A cada etapa Da nossa jornada Vai aparecendo Algo que seja Um pouco mais difícil Né Com você Tudo de bom Maravilhoso Aquele despertar De consciência Aquela saúde Aquela energia Plena Que você sente E você Quer mostrar Pra todo mundo Que é mais próximo De você Até pra quem Não é mais próximo Você tá com alguém Na fila assim Que você nem conhece E você quer Falar da limitação Que isso é bom Que isso muda a vida E foi muito difícil Eu querer Passar isso No início E não ser recíproco Né E muito Pelo contrário Até Ser Fazer As pessoas Se distanciarem Isso é Um né Foi uma experiência Minha Onde eu procuro Ajudar muitas pessoas Que né No meu método Estão começando Pra que não passe Por isso Porque foi uma experiência Chocante pra mim Né Pessoas Próximas Né Que se distanciaram Que a gente Né Gosta muito Tem o amor Pela pessoa Porque você Tá ali Com aquela alimentação Você tá Querendo ajudar eles Né Com aquelas informações Mas hoje eu sei Que tudo tem um significado Tudo tem um sentido Né A gente tá trabalhando Com Alimentos Viciantes Né Alimentos Que Que estão ali No nosso sistema Nosso sistema nervoso Central Né Então a gente tá trabalhando Com o vício Da pessoa Se a gente vai falar Alguma coisa Pra aquela pessoa Que o vício Dela Né Faz mal Que Se você mudou Eles vão querer Ter essa distância Né Tem a relação Dos vermes Também Então Os vermes Controlam Nossas vontades Né Os vermes Controlam O que que a gente Vai As nossas ações Então Tem essa ligação Com os vermes Também Quando a gente vai Falar com esses Mais próximos Aí Então isso foi Bem difícil Ainda mais Porque tem a relação Sanguínea Né Uma relação Com a sanguínea Ali Então Se torna um bloqueio Maior Né A nível de aceitação Se torna um bloqueio Maior Mas é interessante Que a questão Informacional Também ela conta Muito Claro que a questão Instintiva De recepção De replicação Ela é importante Né Porque a gente sabe Que o biológico Ele gere Todo o campo Mas Eu me lembro No início Da transição Do meu pai O quanto Eu não aceitava E eu não entendia Claro também Pelo condicionamento Biológico Mas eu era uma pessoa Muito aberta Mas eu não tinha Informação suficiente Eu vejo que isso acontece Também com pessoas próximas Muitas vezes a gente Quer trazer com muito amor Com muito Com muita honestidade mesmo Olha isso aqui Vai te fazer bem e tal E a pessoa não tá Preparada pra ouvir Esse eu acredito Que era mais o meu caso Porque eu não tinha Conhecimento mínimo Eu sabia A Mas eu não sabia Que A mais B Era C Então tipo Não tinha como Falecer pra mim Não tinha sentido nenhum Então Eu vejo esses dois campos Sabe Tem pessoas realmente Que até por estado Vibracional mesmo Não vão aderir De forma nenhuma Nada Não vão experimentar Vão rechaçar E muitas vezes São pessoas que você Não vai ter mais na sua vida Mesmo que seja família Família Queiro queiro Não é mais difícil A gente se tirar Esse elo mesmo Mas Você vê que O seu próprio ciclo De amizades muda Você sentiu isso? Sentiu muito E até Porque é vibracional A gente Entra em outro estado Vibracional E você Tá se conectando Com pessoas Que não estão No seu estado Vibracional Acaba Não tendo Essa conexão Então com certeza Mudou Toda Toda A amizade Inclusive Como é difícil Ter amizades De pessoas assim Próximas As amizades São mais Virtual Porque no mundo virtual A gente conseguiu Se conectar Com pessoas Consegue se conectar Com quem pensa igual É Exatamente Então Essa amizade Se tornou mais assim Isso foi No primeiro passo O segundo passo Assim Mas eu acho Um pouco mais difícil Foi o açúcar Cara Aqui Deve ser pra todo mundo O açúcar Mais viciante Que a cocaína Mata Mais pessoas No planeta todo E assim Eu vejo As pessoas Próximas De mim Até Que também Não conseguem Largar Este Vício E eu Entrei Pro Frugivorismo E Foi O aumento Da quantidade De frutas Isso é até Uma dica Boa Pra todos Aí Quando você Aumenta A quantidade De frutas Doces No seu organismo Você consegue Nutrir As suas células Com o doce Que ela está pedindo Realmente Porque como as pessoas Estão enganadas As células Sempre vai pedir O doce Das frutas A todo momento É a nossa energia Ali Só que como a gente Está tão enganado A gente pensa Que vai ser um açúcar Então a gente Sempre vai estar Buscando ali O açúcar Então quando Eu aumentei A quantidade De doce De frutas O açúcar Foi ficando Pra trás Não tive Mais vontade A nossa A única Forma A única razão De a gente Se alimentar É pra Nutrir as células Se as células Estão Nutridas Você não vai Ficar com fome Você não vai Ficar com compulsão Acaba Todas essas coisas Então Quando a gente Se alimenta Do alimento Que O criador Que Deus criou Pra nossa Fisiologia Repleto De enzimas E nutrientes Esse alimento Vai ter Uma assimilação E uma absorção Maior No nosso organismo Com a capacidade De nutrir Até o núcleo Das nossas células E quando acontece Essa maravilha De Deus Porque eu sempre falo Esse templo É perfeito A criação É perfeita A gente volta Nessa maravilha De Deus E nutre O núcleo Das nossas células Começa A acabar Essas compulsões Foi como acabou A minha compulsão De açúcar Que eu já tinha parado Com tudo Com quase tudo E o açúcar Foi relevante Relevante Eu ficava Na minha Na minha Neura Que Na minha Autossabotagem Comendo suspiros Eu lembro Que eu comia Um pacote De suspiro Por dia Já tinha parado Com quase tudo Falando Que Eu estava comendo Devido A clara Do ovo Porque a gema Do ovo Continha colesterol E a clara Do ovo Era maravilhosa Mas era uma Autossabotagem Por causa do açúcar Entendeu? Então É isso E aí O frugivorismo Hoje eu não sou frugivro Mas frugivorismo É por açúcar mesmo Não entendi É por açúcar mesmo Eu me lembro Que na minha infância Eu estraguei meus dentes Com cinco anos de idade Eu estraguei meus dentes E você falou do suspiro Eu já tive vontade de rir Porque Eu me lembro Que quando eu voltava da escola Minha avó me chamava No quarto dela Escondido do meu pai Da minha mãe Me dava um pacote de suspiro Uau Então você vê Desde ali da Primeira infância A gente é muito condicionado Exato Como você disse Mesmo Como a gente já sabe É algo que é muito Mais viciante Do que Uma droga Que causa corrosão No organismo E causa corrosão Exato Exato Deixa eu te fazer Uma pergunta aqui Antes de você Dar continuidade A essa questão Do processo O que era difícil A Crude Viva Ela colocou aqui Uma questão Eu gostaria de saber Mais sobre o processo De desparasitação Caso ele tenha feito Essa também Olha que conexão Top Essa É a minha Terceira dificuldade Entende? Tirar parasitas Gente É muito difícil É muito difícil Não vai achando Que é um negócio Simples Extremamente difícil Eu já tirei parasitas Pequenos Microscópicos E alguns pequenos Eu tenho parasita Grande aqui Eu tive problema De parasitas Quando eu tinha Sete anos de idade Eu ia ser operado Os médicos Viram uma bola No meu intestino Sem saber o que é Eles iam operar Aquela bola A minha avó Fez algumas rezas Algumas crenças Me deu alguns chás E eu expeli Esses parasitas Então E foram muitos Eu lembro Que ela tinha que ficar Puxando eles de mim Olha a situação Devido a isso Eu tenho certeza Que eu tenho Parasita grande E eu estou Nesse processo De retirada Há muito tempo Inclusive No curso De bioconsciência Com o Daniel Alkaline Eu passei Por esses processos De desaparasitação E não consegui Expelir Entende? Então Eu sei Que eu vou conseguir Expelir ele Num jejum Muito longo Eu estou me preparando Para isso Inclusive Eu levo como experiência Também O meu mentor Volto para lá O Daniel Ele expeliu Uns parasitas Grandes Com cheiro De feijão Que ele não comia Há sete anos Depois Depois de um jejum De trinta e sete Dias Então É um processo Longo É um processo Difícil E este A retirada Dos parasitas Que eu acredito Que vai levar Eu estou cinco anos Nessa transição Acredito que mais uns Dez a quinze anos Eu vou estar Nesse processo Para expelir eles Para estar sempre Desintoxicando E me renovando Mas É difícil E eu No meu método Eu vou Estou acompanhando Pessoas Também Mostrando a minha Experiência Da minha dificuldade E acompanhando Pessoas Para que isso Seja feito Mas não é impossível É isso que é o melhor Parasitas Eu acredito Que nunca vamos Deixar de ter Entende? Porque eles vão estar Nos alfaces Nos legumes Aqueles ovinhos Vão entrar A gente vai comer Mas tem que ter Uma simbiose E eles se alimentam De qualquer coisa Qualquer coisa Que a gente se alimentar Eles se alimentam Exatamente E tem que ter Às vezes eu até brinco Quando as pessoas Perguntam Perguntam Como se livrar De todos os vermes E gente Só quando a gente morrer E mesmo assim Eles vão comer O nosso corpo Exatamente Exatamente E sempre vão estar ali Mas só porque Não pode estar Em grandes quantidades Não pode estar No seu olho Não pode estar Nas suas juntas Como o microfilme Não pode impedir O seu transdestinal Tem que ser Aqueles pequenos No intestino Não pode ser Aquela A teia Aquela grande No seu intestino Então tem que ter Esse controle Então nesse controle A gente vai usando Processos de desintoxicação E o mais interessante Deixar eles passarem fome Não comer Amido Proteína animal E os açúcares Beleza Joia E aí Qual o processo mais Que você acredita Que foi difícil Para você Seriam só apenas esses? Esses E vamos lá Vamos pensar Mais um pouco Aqui Eu acredito Que os mais difíceis Assim São esses E aí Tem toda Essa questão De estar no sistema Mesmo Acho que também De estar no sistema Sim Com certeza Mas eu acredito Que isso é uma questão Muito de mentalidade Também Porque é aquele tipo De coisa Quem quer Acha Então Quando você modifica Eu acredito Que as coisas também Transitam para um bem maior Leandro Vamos desmistificar um pouco A gente falou Sobre a questão Do que foi difícil O ar do lous O que a gente enfrenta Acho que as pessoas Que estão aqui A grande maioria Já tem um conhecimento Básico Sobre essa questão De compulsão De vermes Necessidade de limpeza Nossos órgãos Estarem extremamente Intoxicados Mas do ponto de vista Alimentar em si O que foi mais fácil Para você Que você pode Dizer assim Isso aqui Eu tinha um olhar De que era difícil Mas foi fácil Foi prático Foi prazeroso Vou responder Ó Eu fiz um Protocolo hoje De desintoxicação Com o dióxido de cloro Eu tomei Muita água Muita água Eu tenho que aqui Rapidinho Só tirar essa água E já volto Em um minutinho Um minutinho Eu vou responder Essa pergunta Muito rápido Tá bom Desculpa Eu vou Faim Tiago Eu vou bi Tantos Assim Não E aí Me perdoe, viu? Sem som, sem som, seu som Seu som, seu som Ah, desculpa, desculpa pessoal, tava com som mudo Desculpa, desculpa, viu gente? Para que vocês colocassem aqui As perguntas de vocês, tá? Para o Leandro Quem quiser fazer uma pergunta específica para ele Deixa a pergunta aqui nos comentários Para a gente responder No decorrer aqui do nosso papo Ou no final E aí eu comecei a ler aqui o comentário De algumas pessoas, tá? Tem aqui, ó, um comentário que eu achei bem pertinente Com relação ao convívio Com outros Estou conseguindo ser mais compassiva e resiliente Sempre fui muito reativa Acho que a alimentação viva modificou esse comportamento também Isso Legal Eu acredito que no início a gente é um pouco mais agressivo Depois a gente vai vendo que as coisas têm que caminhar De uma outra forma, né? É sim A forma de sentir essa energia aí Quando a gente ainda está no começo A gente se sente mais agressivamente Depois, né? Que a sua vibração já é outra É mais tranquilo Muito bom esse comentário Sim Daí retomando a questão que eu tinha te perguntado antes Em relação às facilidades Quais foram as facilidades? Quais foram as coisas que você desmistificou? Que você achava que era difícil? Mas foi fácil? Foi prazeroso no processo? Isso Exatamente Boa pergunta E foi exatamente isso que aconteceu comigo Então, ali no começo Eu estava fazendo essas pesquisas, né? Vendo a alimentação viva E sempre me vinha o Eduardo Coraça Falando que tinha uma alimentação A base de frutas E eu falava Você é louco Esse cara é louco Eu não comia frutas, né? Eu não comia frutas Não fez parte da minha vida comer frutas Não fez parte E eu achava isso que era loucura Sempre achando loucura Isso é loucura E aí nem abria os vídeos deles, né? Continuava meus estudos ali E não abria o vídeo dele E aí chegou o momento que eu decidi abrir, né? E aí Decidi abrir E aí comecei a ver Que fazia sentido, cara Comer frutas E aí Entrei de cabeça Entrei totalmente de cabeça Na alimentação das frutas E quando eu comecei a comer as frutas Eu vi a facilidade, né? De estar me nutrindo No terceiro dia só de frutas Eu dei um pulo da cama Eu nunca tinha acordado daquela forma na minha vida, né? Eu acordava Eu ia, meu filho Pegava o ônibus para ir para a escola Em frente de casa E a gente acordava meio que de madrugada Ainda As luzes dos postes estavam acesas ainda E quando eu acordei de madrugada Eu nunca tinha acordado Com tanta energia na minha vida No terceiro dia de fruta Eu dei um pulo da cama Com uma energia tão tremenda Que eu falei Nossa! E aí a gente saiu para fora Para ir ver o ônibus A luz do poste Que ainda estava acesa na madrugada Estava com um brilho tão diferente Era uma clareza mental tão diferente Que eu fiquei relatando isso para o meu filho Eu falei Nossa! O que está acontecendo comigo? Tipo em êxtase É o meu corpo entrando no seu estado Mais natural Minhas células realmente agradecendo Entrando numa vibração natural Numa vibração que ela foi criada para isso Então Foi fenomenal esse sentimento E eu passei Um ano assim depois Comendo só frutas Foi 80% a 90% da minha limitação Frutas E foi bom Para este momento Foi bom Eu fiz uma lavagem no meu corpo Eu me conheci Eu vi Eu consegui Sentir A minha energia E comecei a fazer protocolos de desintoxicação No meio deste um ano De frugívoro Hoje eu não sou mais frugívoro Não sou nem crudívoro Hoje eu sou alimentação natural Hoje eu fujo desses rótulos aí Porque esses rótulos aí só fazem se dividirem Porque a gente precisa de ser único Então Eu como muitas frutas Eu como muitos verdes Eu sinto quando eu preciso de mais suco verde Eu sinto quando eu tenho que dar uma pausa no suco verde Eu sinto quando eu preciso de mais fermentados Os fermentados eu consegui introduzir Agora, este ano No curso de bioconsciência Que foi uma revolução na minha vida Era o que eu precisava Era só o que faltava Pode ser que falte mais alguma coisa Mas a gente vai aprendendo Mas Hoje eu sei O que faltava na minha vida Era os fermentados A gente passa Uma vida Alimentando bactérias Ruins no nosso intestino Então A gente precisa de repor isso Que nem meus filhos Meus filhos, eles não comem Eles não alimentam as bactérias ruins do intestino Deles Eles já comem fermentados Eles não têm uma necessidade tão grande Não vão ter na minha idade Uma necessidade tão grande Igual eu tenho de comer fermentados Porque eles vão estar com aquela microbiota ali Já trabalhada Mas eu E 99% Da humanidade Precisa muito comer fermentados Para estabilizar Essas bactérias boas Da nossa bricobiota Que está totalmente desestabilizada E isso foi Uma revolução Para mim Então Processos Que a gente desacredita Deixa eu te dar Um relato meu Aqui também Eu Comecei a fazer alimentação viva E eu acho que o meu primeiro ano Mais ou menos Não tinha presença de fermentação E foi um marco Também para a gente A introdução de alimentos fermentados E eu costumo brincar Que é uma guerra de organismos Assim como a gente tem Teoria da evolução Seleção natural Eu brinco que é uma seleção natural De fato Não lá da teoria Mas é sempre uma luta Entre organismos Então tudo é flora intestinal E tudo é o seu sistema De bactérias positivas A sua flora mesmo Que interage com patógenos Todo momento Tanto que a fermentação É algo que é muito pertinente Inclusive para a eliminação De parasitas Eu acredito que Enquanto alimento É um dos poucos alimentos Que auxiliam Claro né Que a grande maioria Mesmo que seja cru Vai alimentar também Tanto que tem coisas mascaradas E que são Nem mascaradas assim Mas que se adaptam Eles se adaptam né Não tem mais o açúcar ali refinado Mas você está sempre na fruta E não consome coisas mais verdes Coisas mais picantes Coisas mais amardas Porque é a forma de adaptação Mas assim De modo geral A fermentação Foi algo genuíno No meu processo também Porque Eu enxergo realmente Como uma guerra Uma guerra mesmo Onde Você tem seres positivos Que vão Comer né Seres negativos E não só isso Porque você vê que Se os vermes comem Eles excretam também Então toda essa borra Está dentro da gente E com o funcionamento Melhor do intestino A gente consegue Eliminar isso Com mais facilidade Vamos colocar Mais guerreiros do bem No nosso intestino Que são essas bactérias Dos fermentados E aí Algo mais Que você Enxerga Que foi positivo Me fala um pouco Da sua relação Com seus filhos Hoje Você falou que eles Consomem muitas coisas Cruas já né Bastante É assim Eu tenho três filhos Tenho quatro né Um está no céu Que teve que Ele não se desenvolveu Daí teve que Abortar Tenho um de 17 anos Que foi criado Na alimentação tradicional Com diversas doenças Igual eu Indo para o hospital Igual eu Constantemente Com asma Por causa dos leites Das farinhas Então eu tenho Bastante prioridade Para falar nisso Porque eu tenho Um de dois E uma de quatro Que estão na alimentação Natural Não Vão para médico Nunca foram Para médico Pegam resfriado Mas Nunca Cai de cama Pega o resfriado Fica a mesma coisa Continua a mesma criança Só que com uma coriza Com uma tosse E isso o corpo Trata sozinho Nunca tomou um antitérmico Nunca Precisaram de tomar Nenhum remédio E a minha Conexão Com eles Assim Para que eles Sejam mais natural É mais o exemplo Não tem para onde correr Não tem para onde correr Todos os seres De todos os animais No planeta Eles vão usar os pais Como exemplo Não tem É tudo Todos Então É verdade É verdade Os pais Justificam que os filhos Não fazem alimentação Adequada Porque não são exemplo É Meu filho não come isso Ué Meu filho não come isso É você Que não come Quem compra comida Quem paga comida Quem trabalha Exatamente É você Que não come Você que nunca Ofereceu Para o seu filho E você nunca Se colocou Como exemplo Eu não vou falar Que eles vão querer Comer tudo Não é Que nem hoje Né Agora Que eu fui fazer Uma jantinha Para ele Tem vezes Que ele Que ele já comeu Ele não quer Né Ele sentou do meu lado Eu comecei a cortar A vagem E aí Cortando a vagem Eu falei Come Ele falou Não quero Ele deu aquela olhadinha Não quero Daí eu peguei Falei Comi Hum Que delícia É muito bom Experimenta Ele foi lá Experimentou Então é este Que é o exemplo Depois que ele experimentou Ele continuou Comendo Então a vagem Que ele não quis Um dia anterior Ele não quis Ontem Ele não quis A minha filha Comeu Ele tirou Do prato Comeu a sua cenoura E o seu pepino Ali Ontem Ele não quis Quando ele não quiser Tá bom Ele não quis Minha filha Comeu E hoje Com este meu Exemplo Ele comeu E continuou Comendo E pegou outras Ficou com duas Vagens na mão E ficou comendo As vagens Em seu estado natural Então é um processo E se falar que na alimentação Viva Ao contrário Do que as pessoas Pensam A gente tem Uma gama gigantesca Gigantesca De alimentos A gente tem Um leque enorme Então pronto Eu faço alimentação Viva Mas tem coisas Que eu não tenho O hábito de consumir Tem coisas que eu Perdão Tem coisas que eu consumo Mais Tem coisas que eu Gosto mais Então a gente tem Um leque muito grande Que consegue suprir As nossas necessidades Nutricionais Principalmente no caso Da criança A gente pode oferecer Uma coisa distinta Todo dia Oferecer uma coisa distinta Ter opções Na manga também Às vezes uma coisa Desidratada Não sei se você oferece Uma coisa diferenciada Ofereço sim Inclusive hoje Teve outra experiência Com desidratado Ontem ele não quis A cenoura desidratada E aí Hoje ele comeu Novamente A cenoura desidratada E a minha filha Como ela é maior Ela já come mais Já vai aceitando mais Com quatro aninhos E ele já tem Essas Tem vez que eu quero Tem vez que eu não quero E hoje ele comeu Essa cenoura desidratada Fermentado Que as pessoas Acham Azedo O sabor azedo Então É mais difícil Para a criança É mais difícil Mas Eu uso a mesma técnica Ele fala que não quer E aí eu Como Eu faço a careta De azedo Nesse Azedo Mas é bom Então Toda vez Que ele ouve Essa palavra azedo Ele fala É bom Mas é bom Então Já foi Uma forma de ensinar Uma técnica De ensinar Então Ele come o azedo Ele come o fermentado E fala Que é bom Isso que é o mais legal Os verdes Também Uma técnica boa Aqui para os pais Agora Para eles comerem verdes É mais difícil Por causa Que é uma folhinha Não é uma fruta Não tem aquele E aí O que eu estou usando Bastante Fazer o rolinho Do alface Ali Com os vegetais Dentro Ali Facilita De ele estar Comendo aquele Pelo menos Com o de dois anos Ah De quatro anos Eu pico ali O alface Ali na comida dela E aí Ela consegue comer Misturar Com a comida Ele Esse rolinho Ali Está sendo perfeito Tem até um vídeo Aí no meu Reels Eu ensinando Eu fazendo com ele O rolinho Ele enrolando Ali E ele comendo Então Isso vai ajudar Muito Os bebês Né Comerem folhas As folhas Bacana Legal E deixa eu te perguntar Quanto tempo faz Que eles vivenciam Esse processo? Desde quando nasceram Né Desde quando nasceram? É Ela há quatro anos E ele há dois anos E o meu filho O de dezessete anos Está acompanhando Dezessete anos Né Que teve alimentação tradicional Que teve Diversos problemas De doença Ele está acompanhando A gente Na alimentação natural Não é cem por cento É setenta por cento Né Que é um jovem Né Então Entendi Mas já tem uma abertura Já tem uma abertura E uma consciência Passar essas consciência Para as nossas Próximas gerações Né É isso que vale Né Esse é o real desenvolvimento É a real evolução Né Deixar a semente positiva É Deixa eu te perguntar Uma vida com mais conexão A vida com mais conexão Essa vibração 24 horas por dia O tempo inteiro Foi por isso que ele conseguiu curar as pessoas Foi por isso que ele conseguiu Ter essa conexão E nos passar tantos ensinamentos E quando eu comecei a estudar Física quântica Devido Né Esta minha alimentação Eu comecei a ver que tudo fazia sentido Né As respostas Né Pelo que eu não acreditava Da Bíblia Estava Nos estudos quânticos Nos Nos experimentos Né Físicos Da física quântica E isso começou a me expandir Minha mente Me fez acreditar E hoje eu tenho essa conexão Enorme com Deus Né Hoje eu tenho Esta missão Com ele Porque ele me encaminhou Para isso Né Eu era um improvável Né Eu era uma pessoa Que eu era da noite Eu era DJ Né Eu Minha carreira Doze anos antes Dessa transição Foi trabalhar na noite Sendo DJ Estragando esse tempo Né Então Né Não acreditava em Deus Eu era o improvável Então Eu acredito muito Que eu fui escolhido Hoje eu sei Todo o caminho Que ele foi me guiando ali E isso É uma das maiores Vantagens Da minha vida Que a alimentação natural Me trouxe E Eu acho que quando a gente Desperta Não é nem mais uma questão De crença Né É uma questão De conhecimento Mesmo De consciência A gente sabe Consciência A gente tem o elo De ligação Né Se a gente olha Para os alimentos É água É condução A carga de minerais A carga de minerais De forma natural Né Com essas informações Eu só sou a informação As pessoas Elas têm que se Autoajudar Né Eu só sou o canal de Deus Eu digo Para passar essa informação E as pessoas Fazem essa autoajuda E autocura É isso aí Que foi o melhor Que está sendo o melhor E vai ser Nesta jornada E hoje você trabalha Com isso Né Me fala um pouco Sobre o O método Que você tem hoje Você faz acompanhamento Né Com grupo de pessoas Eu vejo às vezes As suas coisas Legal Legal Exatamente Né Então Como eu fui colocado Com esta missão Né Isso eu digo Que é a minha missão De vida Vai ser isso Para mim Para o resto Da minha vida É isso que eu tenho Para fazer Disso que Deus Me colocou E Eu criei o método Ser simples Eu fui lá Eu fiquei pensando Qual que foi Minha trajetória Né Quais foram Quais foram Minhas dificuldades O que que eu precisei De fazer Nessa minha transição Onde que eu posso Ajudar as pessoas A ter uma transição melhor E aí eu criei Este método Esse método Né Ele vai se atualizando O tempo todo Né A gente tem um grupo De pessoas Que Eu tenho um grupo De estudos Neste grupo De estudos Eu vou Soltando estudos Para que eles Com este conhecimento Gera poder Né Conhecimento Gera poder E você E você tendo poder Você tem uma facilidade Maior De continuar Nessa transição Né Porque A gente pode falar Que não é fácil Não é fácil É um vício Né A gente está trabalhando Com viciados Da maior escala Então Para a gente Gerar poder Para esses Viciados Né Se livrarem Dessas drogas A gente tem que Passar muitas informações Então eu tenho Uma biblioteca digital Onde eles têm que ler Todos os dias Eu tenho um grupo De estudos Onde eu Passo áudio Aulas E videoaulas Para eles Terem este poder E continuar E um grupo De network Onde eles vão Trocando experiências Onde a gente vai Vai trocando Né O seu dia a dia Um incentivando o outro E está uma vibe ótima Né Os resultados Estão magníficos Né Em questão De semanas De meses Já vem aqueles Depoimentos Maravilhosos Emocionante Né De pessoas Né Pessoas que não conseguiam Nem limpar a casa Né Em questão de um mês Né Porque teve cirurgias Né De coração Essas coisas Dentro de um mês Já está limpando a casa Levantando a mão Estendendo a roupa No varal Coisa que não fazia Há anos Entendeu Apenas com uma alimentação Né Pessoas que largam Remédio de pressão É É impressionante É impressionante isso Né Eu recebo muitos relatos Também De pessoas que Às vezes não andavam De pessoas que Nossa Não ia no banheiro 15 dias Que tinham processos Inclamatórios Terríveis Diversos casos Diversas situações Depressão Depressão E são poucos dias A pessoa já começa Claro que não é uma cura Né A gente até fala muito Sobre a questão de cura E reversão Mas a reversão Ela começa a acontecer De uma forma muito rápida Né O corpo é inteligente As nossas células São muito inteligentes Eu gostei Que o Maurício Colocou aqui Conhecimento é poder Você falou Sobre Ser difícil Né O processo ser difícil Mas Eu enxergo hoje De duas formas Eu falo muito Que um processo solitário Muitas vezes É árduo Quando as pessoas Perguntam E tal Às vezes você vai Estar sozinho mesmo Mas a gente tem que Enxergar também Com olhar de abundância Porque a natureza é rica Né Exato Então a gente tem que Acho que ter um parâmetro Assim De ter um entendimento Que É o seu processo O processo é seu É intransferível O processo do outro Não é o teu Mas pra nossa vida A gente pode enxergar De uma forma abundante E escasso É indústria Exato Exato É isso, né Passar essas maravilhas Aí pro povo Tirar as pessoas Da depressão Quando eu voltei Né Porque eu fiquei um tempo Na pandemia Eu fiquei um tempo Sem estar Voltado ao método E aí Quando eu voltei Eu vi que Deus Estava me mostrando Volta, volta, volta Uma pessoa Vem me pedir ajuda Né Porque viu meus destaques No WhatsApp E eu fui lá E ajudei ela Só que ela Estava num estado Que ela não saia Do quarto Mas Entendeu Não saia do quarto Estava Querendo se matar Hoje em dia Ela fala Que se ela não Tivesse me encontrado Ela não estaria Mais hoje aqui E Ela pediu ajuda Dei toda a ajuda Dei todas as informações Ela tinha um coração Muito ensinável Ela colocou Tudo à risca Assim Muito Muito Foi incrível Foi pra mim Dar um gás Pra me voltar Com o método Entendeu Foi Tudo esses sinais De Deus aí Em um mês Ela já Tinha saído Do quarto Ela já estava tomando sol Todos os dias Meio dia Então já estava Entrando no estilo De vida natural Mas foi um mês Contado Isso aí Foi muito chocante Pra mim Daí eu larguei tudo Eu falei Não Eu preciso de largar O que eu estou fazendo E voltar com o método Eu larguei tudo E voltei Com o método Estou aí Novamente Firme e forte Massa Legal Bacana Pessoal Quem está aqui Depois Quando a gente terminar Entra lá no perfil Do Leandro Vou deixar linkado Quando eu salvar a live E aí vocês lá Acompanham mais O trabalho dele Leandro A gente já está dando Quase uma hora de live Eu vou colocar aqui Na tela Uma pergunta Que a gente recebeu Pra você responder Pra daí a gente Começar a finalizar Tá bom? Gostei Legal Como a naturopatia É vista pelos outros Profissionais de saúde Como que você enxerga Isso hoje? Existem Os profissionais de saúde Que acreditam Que Que levam a sério isso Inclusive Estou vendo Uma crescente Disso Estou vendo Mais profissionais Da saúde Ligados A este lado Mais da naturopatia Então É um lado positivo Está cada vez Crescendo mais Mas ainda É um grãozinho De areia Ainda A grande maioria Apesar de estar Crescente A grande maioria Infelizmente Preferem A alopatia Preferem Vai lá No médico E se o médico Não te receitar O remédio Na primeira consulta O médico É ruim Então Infelizmente O médico Mais Naturopata Aquele Que vai ver O seu todo E que vai mandar Você Mudar a alimentação E não te prescrever Remédio Te prescrever Um Mineral Um suplemento Aquele médico Vai ser ruim Então É uma mudança Uma mudança mental Que a gente está E gateando Mas que começou Então É aquela sementinha A sementinha Já foi plantada Agora nós Eu Você E toda essa galera Ele que fez a pergunta Toda essa galera Está regando Essa sementinha E juntos São mais fortes É verdade Eu costumo falar Bastante Sobre Sobre esse tema Assim Que a medicina Em si Ela sempre vai se atualizar Como a vida Como um todo A gente está Sempre em expansão A questão é que Muitas vezes Os profissionais Não se atualizam Porque foram Doutrinados No sistema cartesiano Mas é isso Que você falou É a semente As coisas estão mudando Nem tudo é como antes A gente tem sim Pessoas que seguem Só farmácia Mas a gente também Tem uma expansão De pessoas que Mesmo com formações Específicas Já tem Um olhar bem mais Abrangente Exato E está crescendo Cada vez mais Vamos junto Regar essa semente Né Nós somos Esta Esta água Pura Que está regando Essa semente Para crescer Cada vez mais Vamos chamar Mais gente É Leandro Um minuto Deixar uma mensagem Para Deixar uma mensagem Para o pessoal Para quem está começando Teve uma moça Que a Aline Minha amiga Que ela colocou assim Não sei por onde começar E realmente Ela ainda não tem contato nenhum O que você deixaria De mensagem Em um minuto Para uma pessoa como ela Gente Se experimentem Esta é a mensagem Que eu vou deixar Para você Não adianta Você achar Vamos fazer um experimento Vamos ficar Uma semana De frutas E vegetais Que não passem De 40 graus Se experimente Faça três dias Se for preciso Você vai ver O seu trânsito Intestinal Ficar melhor Você vai ver O seu ânimo O seu melhor Então A mensagem é essa Se experimente Se não der certo Você vai ter Se experimentado Mas eu tenho Certeza Absoluta Que vai dar certo Então Vá se experimentar É isso É verdade Experimenta que conta Eu sempre Sempre penso E relato isso A informação Ela é muito importante Pertinente E ela conecta também Mas a experiência Que vai falar A grande mãe Mesmo é a experiência Pessoal Estão assistindo Eu quero agradecer A presença de vocês E o Leandro Ele Vai fazer uma cortesia Para quem estava Assistindo aqui Procure um Leandro Lá no perfil dele Lá pelo direct Porque ele está Oferecendo Ele está ofertando Um livro De Um e-book De sucos verdes Isso Foi muito prazer Para vocês Usarem na sua manhã Se experimentarem Na sua manhã Esta é a mensagem Se livrar Do seu café Da manhã Se livrar Do pão Leite Açúcar Pela manhã E se experimentar Com suco verde Pela manhã Você vai ver A maravilha Que essas simples Mudanças Vai fazer E daí Vai ser a sementinha Plantada E vamos junto Nessa E conte Com o nosso apoio Mais uma vez Eu quero agradecer Ao pessoal Que está aqui Quero agradecer A você Leandro Também Pela sua participação Iniciando Aqui Essa série Que eu pretendo Trazer aqui Está todas as quartas-feiras Esse horário De 20 horas Eu terei Convidados Diferentes A grande maioria Que já faz alimentação Viva 100% Que já tem um histórico Uma bagagem maior Mas também Pessoas comuns Pessoas distintas Que tem alguma vivência Para somar Para acrescentar Aqui conosco Então Fiquem ligados Por aqui também No meu perfil Porque Nas próximas semanas A gente vai ter Bastante novidade Por aqui E vocês vão poder Interagir mais Mais uma vez Obrigado para todo mundo Obrigado Leandro Agradeço O convite Parabéns Por ser um exemplo Para a gente Parabéns Para os seus conteúdos Vamos junto Nessa Conte comigo De coração Valeu galera Boa noite Para todo mundo Ótima quarta Ótima noite Tchau Tchau Deus continue abençoando